Fala aí galera, tamo junto, eu e meu filho, véspera de natal já no Japão e estamos aqui com a lasanha do samurai galera, essa lasanha do samurai, lembrando que essa lasanha não deu pra fazer tão light porque o queijo, eu usei um queijo normal, mas mesmo assim é suave, lembrando que estamos comendo para crescer, então eu vou comer esse pequeno pedaço E aqui galera, Mario Kart 8, é isso aí, Mario Kart 8 foi o presente que meu filho escolheu e os Lego ali dele, tem uma porrada de Lego ali, então é esse aqui, quem que é? É o Scooby, é isso aí maninho, olha lá, Mario Kart 8, então vou deixar aqui pra vocês verem um pouco como que rola e vamos ver se pega bem aqui E aí galera, dá pra vocês acompanhar um pouco aí, eu e meu filho vamos jogar agora, você não quer filho, pedacinho? Eu vou ser ele, tá pai? Eu vou ser ele, você vai ser quem? Escolhe, ó, escolhe, fala que eu vou escolher O pai vai ser... Tem eles e neném, ó O pai vai ser... Deixa eu ver, qualquer um então, escolhe pro pai Tá bom, então pro pai eu vim escolher... O Konokonoko O cogumelinho Tá, qual que acelera? Hã? Aqui acelera, tipo quando você for andar, você mexe assim, tá? Pra ele virar aqui E aqui quando você pegar uma caixinha misteriosa e apertar pra baixo, ele joga com a braxa, né? Pra baixo Para baixo Daí, quando você pegar outra caixinha e apertar pra cima, ele vai jogar pra cima, tá? Carro Então... Então... Olha, qual carro você quer? Você quer moto ou carro? Eu quero, eu prefiro moto O pai quer carro, então Carro, então eu vou... Carro Roda, roda, deixa eu trocar depois Essa roda aí não é tão nervosa Qual, pai? Você quer esse carro? É Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, o que eu trouxe aqui Eu quero esse aí, fuçadão Deixa eu colocar uma roda fuçada Pai Essa roda aqui é fuçada, hein, pai Essa roda aqui é fuçada, hein, pai Olha, essa roda aí é rápida, eu ganhei um monte de carro com... Essa aqui também é muito boa É Qual você prefere? Essa aqui, ó Essa aqui, ó Monta aí pro papai no carro da hora Tá bom Vai... Pode terminar essa aqui, né, gente? Né, gente? Aê Agora... Essa lazeria tá muito boa Olha o cabelão Com sempre eu fico com o cabelo molhava Olha, galera, Mario Kart 8 O Mario Kart 8 Esse aqui é pro Nintendo Wii 1 vai estar meus aquários vai bagunça do senhor gabriel ali no sofá o papai vai começou ó se lembrei é assim assim a setinha como que atira atira aqui ó aqui ó aqui se você apertar para frente ele atira para frente aqui é para acelerar e dar a acelerar qualquer o 2 né é o 2d você mexe você ali eu sou ali o pai é melhor você não ficar apertando se liga no cogumelo pega então agora agora é a hora agora é a hora aí ele atirou já pô a galera mario kart 8 deu uma parada aqui faltou memória tamanho meu filhão aqui jogando e a a lasanha do samurai vocês acompanharam um pouco ali só como que é o mario kart 8 é muito da hora essa parada Oi gente eu sou o Gabrielzinho meu pai tá em 12 nossa você fica em 12 você tá sozinho vai para terminar só ir para frente lá e assim vale e aí nós eu vou parar a roda que aconteceu com aquela roda ali ela vira assim você agora tá correndo se você ficar parado você vai ver a gente passando por você e aí o papai tá parado é aí a gente vai ver nós ó o papai já apertou aí ele vai correndo Fica apertando assim, 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 fica apertando. Caramba, amor, eu acho. É mó difícil essa parada aqui. Voa! Olha o eletroco pra mim. Você quer uma carinha mais leve que nem o meu? Não, eu quero um que corre também, amor. Que é uma moto rápida, essa moto é que nem a minha. A mais rápida. Pode ser. A roda, deixa eu ver a roda. A roda é diferente, a minha é mais rápida. Tá muito boa essa lasanha. Ó pai, mas você ficou, que bom ó pai. Ó pai, você ficou em bom, hein. Em quarto? Não, eu sou em último. É, em doze, um ponto. Ah, tinha doze jogador? É. Nossa, eu não sabia, então vamos de novo. Tá bom. Eu vou pedir não. Bom demais. Cara, eu sou fã de comida italiana. Não sei se é porque minha avó é italiana. Minha mãe, você vê ela, você vai lá, baixinha, nariguda, fala pra caramba. Olha aí, ó. Começou. Vamos lá, próxima corrida. É a corrida do maio, pai. Vai fecunizar, vai fecunizar. Vai fecunizar, vai fecunizar. Eu tô lá na frente, tá me vendo? Vamos lá. Eu tô, você tá na minha frente, filho. Tô. Cuidado com a gente tá aí. Passei você, filho. Passou? 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 Você vai ver quem passou. Eu passei. Passou. Passou? Passou? Ai, pegou numa bola no meu. Cuidado, Casca. Ai. Ai, cheio, papai, hein? Poxa, mas vai me acertar aqui em cima, cara. Foi eu, pai. Esse cara é chato, hein? Foi eu, pai, não foi eles. Foi eu. O papai não, o papai não, o maluquinho lá, o maluquinho, oi, cascudo, porra. Eu perdi o pai, o pai tá apanhando. Olha lá, entrando uma bolha de água, pareceu, orra, sai daqui, maluco. Atira, pai, você pode matar ele. Pega, então. Aí, tô em quarto agora, hein, galera, melhorei. Vai lá. Ah, orra, então não, porra. Cheio de banana aqui, cara. Ah, tô em sétimo, velho. Ô, velho, eita, na gira, molequinho. Ô, velho, ô, 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 isso é trabalho, tá trabalho. Mas tudo bem, eu tô com uma planta, carinho, uma copa. Ela come tudo que vem aqui na frente. E dá-lhe o Ricardo em primeiro. Caramba, que me passou o Gabriel, passou a ver, jogando uma... Uma planta, uma planta caníbula. Agora você vai pegar, então. Eu tenho que segurar atrás de você, filho, segura essa. Eu vou acertar esse cara pra ele não te acertar. Aêêê! Ó, salvei você, ele ia te acertar, hein. E o pai corta por dentro da curva. Ai, pai! Ô, caramba, ele me freia esse tio, cara? Eu entrei aqui. Eu não vou cair, vai, 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 vai. Papai, não pode ganhar. Papai, tá! A última. Ai, em quinto. Aêêê! Aêêê! Ai, é difícil, pai, jogar com dois, também. Mó da hora. Nossa! Tem... Ah, papadinha ficou em nove. Eu fiquei em quinto, você ficou em nove. É. Vai começar a ganhar. Vai de novo. Só. Vovô, sua vó é italiana? Vovô? O Patrinho está na fase do bicho. Pega a palma para pegar mais as mãos. Não dá? Não dá? Eu acho que dá. Não dá? Não! Espera. É aqui, ó. O que é isso? Deita. Você já vinha atrás de mim. Oi, gente. Olha lá meu cachorro. Como eu estou dizendo, a gente está na fase do doce. Eu quero mostrar para vocês como pode engordar o doce, como pode fazer você ficar gordo. Espera um pouco. Ó. Como vocês podem ver, minha casa é tudo arrumada. Menos ali, né? Ah, ninguém gosta aqui. Fala. Você está filmando aí. Mais um pedaço de lasanha para nós. Vamos colocar para filmar. Senta, Scooby. Senta. Cabeça de ovo. Ai, minha cabeça é de ovo. Papai, a gente não vai começar. Tá, peraí. Papai. Vai. Deita, Scooby. Papai, seu controle está sem pilha. Mentira. Mentira. Está acabando a pilha? Não. É melhor a gente colocar um negócio aqui para você. Olha. Daqui, daqui. Troca então. Cadê a pilha? Ixi, está acabando mesmo. Ah, não. Ah, está. Verdade. Cadê os outros controles? Olha lá. O azul e o preto. É. Quer dizer, o verde e o preto. O seu? O seu que está com duas pilhas. Melhor trocar, né? É. Olha lá. Pegar aquilo lá. Descobrir lá. Está falando? Sim. É isso. Qual? Eu. Eu. Você. Você está com 100% pilha, pai. É. Que nem a minha. Verde. Pronto. Resolveu. Resolveu um pouquinho. Vou apertar, hein, pai. Pode? Pera aí, pera aí. Tá bom. Eu espero o meu papo. Bora. Bora, bora, bora. Vamos lá. Ó o pai. Fala, ó o pai. Ih, você está maluco. Cuidado, hein, maluquinho. Ups. Tchau, pai. Porra, estou barbeiro. Sai da lama. Sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não está, esse controle está meio ruim, bi. Olha lá, ó. Não está me obedecendo o controle, filho. Verdade, ó. Ó, filho, ó. Tá ruim o controle. Tchau, tchau, tchau. Tá funcionando sim, pai. Você que não está sabendo. Olha a contra mão. Ai, pai. Tá funcionando sim, pai, ó. Tá funcionando sim, pai, ó. Só você mexer só. Tá funcionando sim. Não, não está. Não está, bebê. Assim. Ó, 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 ó. Eu estou apertando um, ó. Ó, ó, ó. Eu estou apertando um, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Amor. Não, mas não vira o legal, ó. Vira? Vira, ó. Será que é por causa do negócio que está em cima lá? Vira a televisão um pouquinho mais para cá, então. Espera aí, vai. Vira a televisão para cá um pouquinho. Vai, estranha, irmão. O outro estava de boa? O outro estava de boa. O que tal eu trocar o outro? Isso, assim. Ih? É. Pode? Espera aí. Quer, filho, mais um pedaço? Uhum. Bora. Agora ficou bom. O meu também. Ah, agora melhorou. Nossa, mas sem chance. Eles já estão longe, filho, eu acho. Tchau, tchau, pai. Eu já estou com barriga. Como que você pegou isso? Você também vai. Meu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, pai? Tchau, tchau. Olha o papi Olha o papi Ai papi Ai papi Ai papi Você tem mais o canal né papi Ai papi Já está alcançando a galera hein Graças a bazuca Eu vi você Está chegando perto Está em longe Vamos, vamos, vamos Ixi, lá veio você com a bazuca A bazuca Esses gogumelos aqui galera Aí fica mais rápido É gente Meu pai como está sentindo um maluco aqui né Estrapassando todo mundo Deixa eu ver Eu estou em sexto já Nossa gente Meu pai é bom hein Tamo junto Cadê? Olha que curva cara Me pegou de surpresa essa curva Cuidado com esse maluco aí Ele está com uma estrela Estrela pode matar você também Tá? Tem quarto hein Ah, pega essa então Toma banana E é terceiro lugar Tudo bem Foi sexto Ah, fiquei quentito Nossa Não acredito É papi Olha aí Deixa eu ver Nossa, eu estou mais bom Você vai ficar para baixo Olha, fica olhando Você vai ficar para baixo Olha, olha Você está para baixo Em sétimo no geral Eu estou em quarto Manda um abraço Falou galera Falou Aí galera Primeira mão aí para vocês Mario Kart 8 Vou tentar Ai meu braço está doendo Vou tentar colocar aqui Para filmar Espera 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 Aí né? É Vai Vamos Bora Bora Esse aí pode a gente dar a volta Não que você é só no Gorge O que é esse balão aí? É tipo um negocinho assim Quem acertar Tipo assim Eu posso voltar Eu posso voltar Não acontece nada Eu posso voltar Porque você quer Mas de balão Você tem que matar Você tem que pegar Quantos balão que você conseguir Ai 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 Fiquei fotado Agora Ai Que graça tem Que fotado Que fotado Uhuuu Hihihi Mas é verdadeiro Ué Então tem Dá para voltar também? Dá Ué Eu acho que eu vou assustar alguém Eu acho que eu vou assustar alguém Eu sou de ser o plasma Que salve Eu não morro Eu estou sem balão Eu sou fantasma Eu não morro Eu não morro Olha aí Essa fase eu não estou entendendo O que você quer fazer? Não precisa fazer nada Você tem que encher Você tem que matar quantos balão? Nossa pai Você já matou dois Já matou duas pessoas Tem que pegar os dois galões E o que eu estou É bom Ai 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 Quase Ai 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 Eu sou fantasma Por isso que Por isso que pai Eu consigo atirar Mas Vocês não conseguem me rirem Só se eu tiver com algum poderzinho Ai vocês conseguem me rirem Ai vocês conseguem me rirem Eu estou fantasma Eu sou morto Eu tenho um Menos do Matou pelo menos duas pessoas de frente. Ai, papá. Eu tava morto, eu tava tentando matar alguém. Você não entendeu, papai? Não, não gostei. Não? Eu achei da corrida do meu irmão. Corrida? Tá bom. Pronto. Esse aqui é bem legal. Achava que esse ia gostar, mas acho que ninguém gosta. Acho que ninguém gosta. Ó, batalha. Batalha. Eu vou ser do bem. Eu quero ser do mal. Você vai ser do mal? Eu vou ser do mal. Ah, deixa eu ser o mal. Eu vou ser o Will. Melão. 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 Ah, quero que carro, hein? Carro, carro, carro. Carro também é difícil, né? Escolher isso é mais difícil. Eu quero um carrinho normal. Não quero ficar pegando os outros carros assim. Quero uma roda normal. Paraquedas normal. Tudo normal. Eu sou tudo normal, pai. Eu sou tudo normal. Eu não tenho nada de diferente. Vai. Vamos na fase do ar. Na fase do ar, pai, você não vai gostar. Eu juro. Você não vai gostar. Entendeu? Porque lá toda hora você fica... Não, 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 não. 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 Mas você está achando que é fácil, né? Só faz o que sim, não. Eu estou tudo normal, pai. É verdade. Eu vou com um carro normal. Porque carro normal também aguenta. Faz do ar, eu não sou. Não, não, não. Mas é também normal. Mas é também normal. É também legal. Achei que você é um rasgo verde? Não, não. 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 Eu não estou assim abaixando ninguém. Não. Eu estou em carro. Isso. Nossa. Aleixandria. Agora não gostou dele. Não. Não. Tchau, tchau. Yoshi. Yoshi está louco. Está louco. Até agora? O barrasco vermelho, o que eu sempre queria e sempre vou querer, porque eu acho que o papai Papai tá vindo com o canhão! Papai tá vindo com o canhão! Papai tá vindo com o canhão! Papai passou por mim! Papai passou por mim! Eu sou de sete, meu papai tem... Olha o canhão! Eu tô vindo com o canhão! Eu tô vindo com o canhão! Eu vou acertar! Eu vou acertar duas vezes! Eu vou acertar nenhuma vez! Olha o canhão! Vou com tudo normal, que legal! Olha o canhão! Olha o canhão! O canhão tá com tudo normal, papai! Você viu? Eu não gosto dela! Ela fica me atrapalhando! Ai pai! É as nozes, não é pai? É as nozes das águas! Não. Não tem mais da... Igreja de novo, mas como pare o canhão! Eu acho que aqui é dormido! Eu acho que o canhão daII! Uau, até que foi balneu pai, é um cartão! E aí galera, tá passando? Tá, a gente tá. Tá tudo preto a imagem agora, olha o que aconteceu. Não, só tem que esperar aí. É nóis. É nóis, já sabe. Sumemo. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.